Ação número A É o país Europa Vamos cair num lugar meio ruim É meio ruim cair ali Entendeu? Eu já entendi Porque se não entendeu Você pode ir pra escola ali perto Um, dois, três e Aqui deu Alex ficou Aqui Eu tô vivo? Opa Ah, tá brigando Tá brigando sozinho Se o domingo vocês não for fazer Ah não, domingo você não chega Deixa eu ver que dia que eu vou estar de fogo Tem que ver aqui Vai viajar pra onde? Caiu os caras bem Vai reto, vai reto, vai reto Vai reto Ah, tô no cidadinho aqui do lado Ah, tô indo aqui pra eu também Onde o Denison tá indo Ah, porra Ih, já perdi sangue Caralho Ah, não perdi não Olha, tem uma S não sei o que aqui Aqui é essas batente Mas cheio de deconagem Capacete nível 1 Mochila nível 2 Cabelo tá ok Não sei pra lá, tá ok Unha tá ok Tá ok Tá ok Brincadeirinha sadia, tá ok Brincadeirinha sadia, tá ok Não vai subir ninguém Tá entendendo? E digo mais Ó, aqui tem uma mochila nível 2 Ah, já tem aqui Tem um comete nível 2 aqui Quem quiser Calma, que eu tô com uma Scar L Scar L, entendeu? Scar L 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 Esse lugar aqui tá meio arruinado, né? Puta que pariu Pior eu dar risada disso aí Piadas inteligentes Piroca Grossa entrou Não, né? Não Piroca Grossa entrou Eita Porra Tem esquerdo aí, Alex? Esse aí é do... como é que fala? Metal Gear Acertou Acertou, miserável Oh, grande Nossa, um capacete Tem um aqui nível 1, Dennis Achei um 2 aqui Foi Deus que colocou no meu caminho Foi Deus fogo Na Na Tem Então... model-se Esse aqui ia me assustar, né? Ó, tem mais uma em minha boca, hein? Quer ver você se assustar? É nosso? Quer ver você se assustar? Pega essa porra! Porra! Me tirou sangue, viado! Me tirou sangue, tava explando! Ó, para de ficar chegando! É isso! Como é que eu desço daqui, né? Não lembro, né? Achei! Achei o caminho de morte pra cá, lua! Não sei lá, safe! Tami! 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 Eu sei que a granada realmente funciona! Sério! Tami! 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 Pensei a mesma piada! Tami! Opa, colete, eu não tinha colete Quer dizer, tinha colete Tinha não? Tinha sim Calma aí, deixa eu te acertar ele pra você pegar outro Let's cry Colete nível 1, colete a capacete nível 1 I can get no Nex, cuidado! Cuida! E é isso, vamos embora? Galera Vai embora Vai embora, vai embora Pra onde? Vamos ao sentido daquela casinha ali, 350 Você quer nadar? Tem rio ali? Obviamente Eu não tinha visto, tá bom Agora eu vou nadar também, quando eu ir na sala eu vou lá Pega esse feed dele, ele faz barquinho Minecraft agora é? Ah, não sei Usa que é atividade Simula Porra, Max Quer isso, faction Não mula Ai que água fria Agua na bunda sua, né mano? É verdade que todo porco na bunda sua É verdade que todo porco na bunda sua Piadas adultas Rapaziada, é boa gente tomar cuidado Pode ser uma emboscada É o Max É o Max É o Max Max vs Topping? É ele mesmo Opa, M4 16 Não, eu tô de boa de sair Por que? Toda vez que eu pego dá azar Qual que é melhor? SLR ou M4? Não Ah, só mais a M16 Melhor é que acerta o inimigo M4 16 é... Tem a M4 16 e tem a M16 Tem a X4 Tem a X4 aqui Onde? A casa que eu tô Vou ali buscar Opa Tem a X3 aqui também Ah, achei uma X4 aqui Prime M4 Mentira Mentira, hein? A X4 é boa Onde, onde? 230 Longe pra cacete Ah, então deixa lá Ah B Essa aqui é outra casa que eu tô junto Tô até perdido aqui Oi, Pozern Oi Tudo bom? Cê tá mirando nada? Sim Ah, mais nada mesmo? Cê tava mirando aonde? Tava mirando só piroca Uau Tem o da X4 aí? Onde tinha o Alex? Da casa do lado que cê tá Acho que é que eu já vi, tem que ser na outra Opa M24 é boa, né? Boa? É minha Peguei É meu Agora só falta uma mira boa A arma tá ok A arma tá ok A mira não tá ok Ah, Gabriel, só tem uma 4X aí, velho Aqui é a 4X, cara O vandalismo O que? Tem uma porta aqui Tô vendo a caminheta apareceu, velho Sincronizado o bagulho A arma tá ok A arma tá ok A mira tá ok Negonei, negonei Capacete tá ok A gente tá... A gente tem que entrar um pouquinho Só uma bundinha só pra dentro Ah não, não vai entrar não Ah não, não vai entrar não Perdi o meu dropper muito, velho Ah, 195 A gente não veio dali? Que merda, hein Veio, pô Não, dali não A gente veio do 165 Eu vim de lá Eu vim de lá, eu vim de lá Pequenininho Ah, é verdade É que parecem as ruínas ali Não, é a mesma coisa É tipo as pirâmides do Marrocos É igualzinha do Egito, né, mano? É, exatamente É igualzinha dos Azteca Isso Bistec? Exatamente Xereca? Bistec é bom Bistec é bom ainda Xereca? Opa, melhor ainda Xereca é mais ou menos Curso essas coisas, né? Perto de Bistec, né? Perto de Bistec, né? Perto de Bistec, né? Imagina ir no barco No barco Opa Opa Marca Regalador Aleman Putsal Ladrão Estraçalha Papel Ratatatá O Omega vai passar Perto de Bistec Eu dou medo Essa parte da busca agora Ah, vou nessa porta Você dropa Eu vou lá Não, não, não Todo mundo quietinho aqui Todo mundo de boa Aí vai a menina lá Mas não, Marcos Morre lá por nós Mentira Morre sozinho Você que eu posso morrer lá? Não Vai, vai lá Você não pode ir Volte em cinco Quatro Três Dois Boa Deixa bem aí, pô Quando a gente tivesse no rio Eu ia atirar Cara, quer pra comer, velho? Calma aí Pronto, vai Come aí, velho Vai, come Vamos sair pela ponte? Não Preciso? Tá metendo a cabeça em mim É uma pergunta Ah Eu também tô perguntando Preciso? Preciso Então vamos Infelizmente Cuidado Cuidado A radiação solar pode te matar Isso Coronavírus Quando o chinês perto de você espirra Tem asiático no time? Tem Tem, eu Tem sim Onde foi, velho? Tem um asiático no time aí Deixa eu dar um estilo, negro, só pra matar O único asiático que tem aqui é o meu nervo Circulatório? Os fortes entenderão O nervo asiático O nervo asiático O nervo asiático O nervo asiático Será que tinha gente aí nessa cidade da frente que vocês estão ali? Não Você não ia cair ali? Não Tinha caído o calaví Olha tem uma moto aqui Quem que tava ali de moto? Caramba Ah merda Brum 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 Eu vou ver Eu vou ver Eu vou ver Merda de noite Vai Oh Cota a buzina Aperta Não Bota pra atirar Vai lá cara Acelera essa porra aí Alguém pediu pizza aqui? Pizza de 10 Pizza de 10 Pizza de 10 Põe no teado aí Põe no teado aí Põe no teado aí As motinhas do bairro Segurança Tira a cabeça da Eder Vê se tem alguma coisa ali Ô Fu É Vê se tem alguma coisa na direita Ó tem cara ali ó 220 220 Tu achou um 220 Lá em ruínas Ele tá vindo o cara aqui Agora eu vi Lá em ruínas 220 Lá em ruínas Aqui ó Cadê Caralho Tá longe pra porra Alex cuidado Isso pode ser a nossa ruína Que novidade Você tá atirando nem quem? Esse cara tá atrás do muro Não tô matando o cara ali Ah tá Ai Eu tenho que fingir Pô o cara aqui tá atirando nem você né ou não fila da puta Eu tenho que fingir que tô trabalhando né Tem outro cara lá também Tem outro cara lá também Ai ai Ah titulando da puta Eu te vi Otário Tem um cara no meio das pedras ali o Dennis O que é isso? É Eee Minha arma atucou Minha arma atucou Achei 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 Olha o flutuando ali ó Caralho Não quer trocar de arma Cadê? Vamos ver Tem três cara lá nessa porra Então deixa eu Deixa eles lá Nós é ruim É deixa eles lá Cê cutucou os cara Agora tu não quer correr dos cara É só fazer isso aqui ó Agora cura aqui Eu não Você não manda em mim Então não cura porra Achei um Acessou comigo de distância Eu não tô nem errando Tem esses cara pra lá Alex Nossa safe é pra lá ó Ao contrário dos cara Eu Duzentos Tem um Duzentos Caralho Tem dois lá tá? Na mesmo lugar Correu Correu? Tá correndo lá ó Nossa tiro varou ele mano Tem outro hein Tem um correndo lá ó Recua Alex Teve lá Eu posso pedalar lá Dois segundos cinco Vai pegar High Goud Acho Eles tão muito fora da safe Ah gente você também tá Olha lá correndo lá Olha lá correndo lá Mas eles vão pisar Eles vão pisar mais vim pra cá Do que ir pra lá Vixe, encontrou um nó aqui lá! Dano no Grusso Grusso! Tem capacete aí dentro Vamos passar aí, Frago Acabei de entrar, eu acho que não, hein Eu não passei O que, perdeu o seu na briga? Cala no chão, cara Hum Boa, abaixo é o 50 cent O que é isso? Fua, aqui tem uma M16A4 É que eu tô Eita, fechado o bagulho? Sim, por isso que a gente tá correndo Fuja da colinas Ai meu Deus, eu vou morrer Caralho Como é que tira a arma mesmo? X Ai caralho, tem cara aqui! Vai embora Tô chegando Percebi Cadê minha moto? Tá de carro Ah mano, eu vou morrer Caralho, tá meio aqui o bagulho, eu vou morrer Mas é onde eu tô, cara Opa, não tomei não, hein Ameacei tomar e não tomei Clear, sector clear Tem capacete aqui em cima, alemão Tem uns caras ali em baixo Eu vou morrer Vai, ele fala Olha o gasolina, ele fica lá em baixo Irmão, se você morrer Pensa em mim Pensa em mim Isso, atira não pros caras ver onde eu tô Tem cara aqui, porra Ufa Puta que pariu, eu consegui E aí Alguém tá vendo os caras? Não A gente vai ter que andar, hein O cara foi embora, o carro tá aqui não Então tá, vamos andar Vai Achei É, meio tarde né, que morto não fala Olha o cara do lado dele Onde tá, onde tá? Ó, é 40 Onde o Alex tá morto? Atrás da árvore o cara tá Eu tô baixo, eu tô baixo, eu não consigo ver Alemão, sobe, pode subir, pode subir, alemão Sobe e pega aquele galpão da sua esquerda Toma esse headshot, filho da puta O cara Quem é o Laranja? Pera aí Seu idiã Você tá da minha frente, cara Rapaz Você tá da pra esquerda, rapaz Você tá da pra esquerda, rapaz Você quer? É o galpão É o galpão ali, ó Você dá pra pegar ele e você pega... Olha o cara lá Ih, vocês vão morrer pro gás Corre daí, filho Olha o gás, cara Olha o gás Olha o gás Você vai na direção do cara Fufu vai na direção do cara Ah, vamos não, vamos morrer pro gás Não dá ponta aí no carro não Dá fim, vamos Acho que eu não consegui Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, acelera Vai calipar Tá morto, cara Ih, não sabe mais aí, ai Ai, ai A única coisa que eu sei é Não deixei multibum pra ninguém É, somos dois Tá sem bala De novo, popou de sobrevive Será que os caras sobrevivem? Acho que não, hein Já vamos pra safe, lá dentro Acho que é melhor vocês parar isso e curar primeiro Não é número do nada, né, do aberto Não é número do nada Estamos, eu alemão, nessa cabine privativa Abaixa aí Tira até rolando o solo Ó, vou te abrir, ó Ó, vou te abrir, ó Não consigo ver nada Não consigo ver nada Tem uns caras vindo ali, ó N É os caras que estavam lá atrás, lá com vocês De calma, tá passando, deixa eles Tem uns caras vindo ali Tem uns caras vindo ali, ó Tem uns caras vindo ali, ó Era esse aí que você viu antes? De calma É E aí, vambora? Ainda não Deixa faltar... Ah, tá bom, vai Já abriu a porta, vamos Eita porra Tô um único Acho que ia melhor ficar aí Vem pra cá, 10 Vem pra cá Onde foi? Por culpa do alemão Também acho Explorou o cabelo do carro Onde que tá dando esse tiro, irmão? Odeu! Correiii Sou mais rápido que a safe Simulador Deathstrange Simulador Deathstrange E mais rápido que as balas, certo? Olha o cara ali, mano Pega ele, irmão Deixa eu rodar, pega a árvore Pega a árvore Pega a árvore M4 M16 M4 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 M16 Nossa, o custo dela é muito ruim, mano É, agora você entendeu o que eu falei A M16 é uma aposta